Trabalho de fim de ano realizado pelo 9º Batalhão de Missões Especiais em uma operação denominada como Fecha Batalhão chegou a apreensão de vários materiais entorpecentes entre eles, 49 dolinhas de substância semelhante cocaína 41 buchas de maconha, 27 pedras de crack 900 reais em dinheiro trocado, 2 aparelhos celulares ácido bólico, 400 gramas de substância semelhante cocaína meio quilo de maconha, balanço de precisão e também plásticos para embalar a droga e uma pessoa presa, o Erivelton Costa Silva, de 33 anos reconhece essa gerada no assentamento Glória a gente estava realizando um patrulhamento lá nas proximidades do Glória e o informante passou essa situação para a gente, que não quis se identificar e contando com o apoio de mais uma guarnição rotando nós deslocamos o local, cercamos a residência fizemos contato, o cidadão em princípio respondeu nós anunciamos, se tratar da polícia militar que teríamos que fazer uma averiguação a gente já percebeu uma movimentação estranha dentro do imóvel determinamos que ele abrisse a residência e ele foi resistente a não abrir a gente forçou a porta e deparou com ele movimentando dentro da casa, bastante nervoso, exaltado e realizamos as buscas no interior da casa e num quarto lá a gente localizou essa mochila uma mochila com toda essa quantidade de drogas aí infelizmente é uma ocorrência recorrente ali no aglomerado do Glória grande quantidade de apreensões nos últimos anos desde que o assentamento começou ali naquela região e rotineiramente a gente vem realizando apreensões ele com certeza é mais um dos vários autores de trafos de drogas existentes naquela localidade Rapaz aí, o Elivelton ele já possui passagem até porque tem um mandado expedido em desfavor desse rapaz Sim, em princípio ele nem tinha informado dessa situação ele falou pra gente uma passagem por furto e quando a gente foi puxar a ficha criminal dele a gente já está constando no CNJ esse mandado de prisão em aberto datado do ano passado que é em virtude de um crime de homicídio que ele praticou lá naquele estado Obrigado